Fala galera, chegando com mais um Direto da Toca, as informações desta quarta-feira, quarta-feira de Amistoso. Temos notícias importantes de recuperação judicial, também da CPI do Mineirão Minas Arena, mais assinaturas sendo processadas. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, deixa o like, curta aí o vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos juntos em mais um Direto da Toca, o Cruzeiro em Bragança Paulista para o compromisso contra o Red Bull Bragantino, na verdade em Campinas, fica bem pertinho. E segue para Bragança Paulista, faz o jogo, depois retorna de voo fretado para Belo Horizonte, após mesmo a partida no estádio Nabi Abixedi. Lembrando que vamos estar com o nosso Thiago Valu, acompanhando tudo, a primeira coletiva do Pepa, depois de um teste muito importante, todo mundo naquela expectativa. Então já fica o convite para acompanhar o nosso dia de jogo KTO, mas claro que a transmissão com imagem é no canal oficial do Cruzeiro. De qualquer forma, vamos seguir trabalhando, dá para você ligar aí dois computadores, dois celulares, para ouvir também o nosso vibrante Alberto Rodrigues. Sobre o time, todo mundo na expectativa do que vai fazer o técnico Pepa, mas a ideia é observar todo mundo, um time no primeiro, um time no segundo tempo. E com isso, muito provavelmente, vamos ver em ação pela primeira vez o goleiro Anderson. Acho que não para começar, mas no decorrer do teste ele também será observado. Muita gente vem comentando o momento ruim que vive o Rafael Cabral e é uma chance então para o Pepa observar todos os jogadores que ele relacionou para esta partida. Incluindo as primeiras chances aí para Richard Volante e também para o Luciano Castanze, zagueiro, os últimos jogadores contratados pela diretoria do Cruzeiro. Tem muita gente me perguntando até sobre a questão da janela. A CBF ainda não oficializou. Existe um burburinho de que a janela vai ser estendida até o dia 20 de abril para transferências nacionais, até o dia 4 de abril para transferências internacionais. Jogador que estiver livre aí não depende de janela, mas a gente está aguardando o martelo ser batido. Mas é um burburinho, repito, por causa de um desacerto aí que aconteceu com a situação do Água Santa. Então isso poderia ser prorrogado, mas repito, até agora o martelo não foi batido. Sobre CPI do Mineirão, 22 assinaturas já, são necessárias 26. Claro que todo mundo trabalha com uma margem maior em caso de alguma mudança de última hora. Os deputados estão votando ainda em um ritmo devagar. O torcedor está cobrando, mas é provável que alcance sim o número ideal para que tenha a abertura da CPI da Minas Arena e do Mineirão para investigar tudo deste contrato do governo com a gestora do Gigante da Pampulha. Para a gente fechar, uma informação importante sobre recuperação judicial. A lista definitiva dos credores foi apresentada pelos administradores judiciais à Justiça e agora a expectativa é de que uma nova data de Assembleia seja marcada. Agora é com a Justiça, então a lista final ali fazendo correções para que todos tenham os valores dos créditos colocados nesta lista de credores. Agora é a Justiça pegar a lista, tem o edital, após o edital deve ser marcada a Assembleia para que os credores votem o plano de pagamento proposto pelo Cruzeiro. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço, pessoal.